Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meus amores! Hoje é dia de evento, é dia de EBSA e eu resolvi gravar vlog pra vocês pra mostrar o meu dia, pra mostrar como é que tá sendo o evento até porque eu vou encontrar as meninas que eu conheci ano passado, algumas amigas então eu queria registrar esse momento todo pra vocês, deixar vocês mais pertinho, mais juntinho de mim então vai comigo, eu já comecei o processo de maquiagem aqui nesse rostinho, né? Então eu vou mostrando pra vocês todo meu dia, eu espero que eu consiga, que meu celular não descarregue, né? porque a pessoa aqui não é portadora de um carregador portátil, mas vamos lá que eu vou mostrando tudo pra vocês, tudo que der Bom povo, então chegamos aqui, olha só, lindas, lindas, lindas minhas meninas Ellen, Tata, Evelyn, Mariene, Carol, Rai, Cris Todo mundo aqui Ainda tem gente que tá na fila, então depois eu mostro pra vocês, vocês vão vendo Todo mundo comigo no vlog hoje, eu tô chorando de emoção, gente, tá calor E eu tô derretendo Mas é isso aí, gente, vamos aqui, olha o tamanho dessa fila Ai, entrado Então, vamos lá Vamos lá, gente, comigo no dia de hoje Porque tá mó legal, já começou bom o dia Já começou muito, muito, muito bom Amor, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.